Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados já do tério Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e rependo esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e rependo esse pecado É bondido esse meu coração Perno prisioneiro da paixão Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roupar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados já do tério Eu deixo esse cara Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e rependo esse pecado Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e rependo esse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão 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 Eterno prisioneiro da paixão